E hoje, 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família, com NIS Final 6, recebem a parcela extra de 300 reais do auxílio-extensão. Mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a segunda parcela do auxílio-extensão e receberão, no total, mais de 4 bilhões de reais durante o mês de outubro.